Olá, meu caro amigo aventureiro! Estou aqui de volta pra quê? Pra gente continuar suando frio com tudo que tá acontecendo com o Bilbo e com os anões. E antes de eu começar, né? Se inscreve neste canal maravilhoso, feito por pessoas maravilhosas e incríveis, ativa sininho, deixa recado, deixa seu like nesse vídeo e vambora! E vocês sabem, né, que no capítulo passado os anões foram levados lá pro palácio do rei élfico e foram todos presos lá porque não queriam falar nada pro rei. Menos quem? O senhor bolseiro invisível, que não foi visto e ficou vagando pelo palácio. E nessas andanças ele ouviu várias coisas e descobriu coisas iradas. Então ele roubou as chaves do chefe da guarda e soltou geral de suas celas, inclusive Thorin, que também estava preso ali. E depois disso, todos fugiram nos barris que eles usavam pra transportar mercadoria. E dentro dos barris, eles foram descendo rio abaixo, presos lá dentro, sem conseguir se mexer, sem respirar direito, morrendo de frio, com fome, sem emitir um ruidinho sequer. Meu Deus, o que vai acontecer com eles? Não sei, eu tô aqui nervosa. Você tá também? E assim, os barris foram descendo rio abaixo, conduzido pelos elfos jogadeiros. E depois de um tempo, Bilbo viu bem longe uma montanha. Mas não era qualquer montanha. Era a montanha solitária. Bilbo saiu de muito longe pra chegar até aquela montanha. E agora que tava ali, não tava gostando nada, nada do que tava vendo. E ele ali, em cima da jangada de barris, junto com os elfos jangadeiros, só que ele tava invisível, quietinho, imóvel, e só escutando a conversa dos elfos. E foi assim que ele descobriu que aquele era o único caminho que levava de Treva Mata até a cidade do lago. Ou seja, Bilbo Bolseiro conseguiu que todos pegassem o único caminho possível que levava até o destino final. E ele tava lá morrendo de frio, morrendo de fome, resfriado. E ainda por cima, mega preocupado se os anões estavam vivos ou mortos. E pior, cada vez ele ficava mais assustado com a aparência daquela montanha. Era assustadora. Ai, aquele rio parecia infinito. Foi o maior caminho que todos eles já pegaram na vida. E depois de muito tempo flutuando, eles chegaram até uma cidade muito estranha. Uma cidade construída no meio de um grande rio. Era um rio tão grande que não dava nem pra ver o outro lado da margem. E no meio dele tinha uma cidade construída em cima de estacas e tábuas de madeira. E como a cidade era bem no meio do rio, tinha uma ponte super longa que ligava a margem do rio até a cidade. E aquela era uma cidade de homens. Homens muito ousados por ainda morarem tão perto da montanha solitária. Porque vocês sabem, né? Que lá dentro daquela montanha vive o dragão Smog. Um dragão muito cruel, malvado, horroroso, tenebroso, ladrão de joias, assassino. E justamente por morarem ali é que a cidade é feita exatamente no meio do lago. Porque com água em volta, eles conseguem se proteger dos ataques do dragão. Aquelas terras tinham mudado muito desde a época que os anões viviam na montanha. Pois é, porque antes, dentro da montanha solitária, era um reino anão. E a família de Thorin era a família real. E aquela montanha era tão grande, mas tão grande que todos, muitos, muitos anões viviam lá dentro. E ali perto tinha outra cidade, Vale, que também era uma cidade de homens. Os anões da montanha e os homens de Vale tinham uma relação muito boa com os homens lá da cidade do lago. Eles se ajudavam, cooperavam, viviam todo mundo de boa, feliz e contente, se ajudando. Aí, o dragão chegou. Chegou matando um monte de gente, destruindo tudo, queimando tudo. Até conseguir o que queria, que era toda a fortuna da família de Thorin. E assim que o dragão fez que fez que conseguiu tudo, empilhou todo o tesouro lá no canto da montanha, deitou em cima e tá lá até agora. E essa época maravilhosa, antes da chegada de Smog, agora só era lembrada pelas canções que ainda eram cantadas. E eles cantavam sobre o rei dos anões na montanha, cantavam sobre Thor, sobre Thayn, mas cantavam também sobre a chegada do dragão e o fim dos senhores de Vale. Mas tinha uma canção muito especial que todos conheciam, que dizia que Thor e Thayn retornariam. E quando voltassem, rios de ouro sairiam das montanhas e todos viveriam felizes e aquela terra voltaria a sorrir. Mas, ah, era só uma lenda. Bom, os elfos conduziram a jangada de barris até a margem, perto da entrada da ponte que levava pra cidade. Mas deixaram os barris ali amarradinhos, porque em breve alguns homens viriam pegar os barris, encheriam alguns pra mandar de volta pro palácio do rei élfico, outros eles pegariam as mercadorias, enfim, os barris ficaram lá. E assim que a noite caiu, Bilbo tirou o anel e percebeu que era hora de abrir cada um daqueles barris para ver como estavam seus amigos. Ele tava muito tenso, não fazia a menor ideia do que ia encontrar lá dentro, ai meu Deus. Quando ele abriu a tampa do primeiro barril, ele ouviu alguns gemidos. E de lá de dentro saiu um anão, todo dolorido, com a roupa rasgada, resmungando, cansado, com o corpo doendo, que foi se arrastando até a margem e... Se jogou no chão. Era Thorin que ficou largado no chão um tempo, mas retomou suas forças, respirou e levantou porque tinha que ajudar Bilbo. E assim eles foram batendo em cada um dos barris. E os que eles tinham alguma resposta ou ouviam algum barulho, eles foram abrindo e libertando os anões de lá de dentro. E assim eles encontraram mais seis anões que ficaram deitados lá na margem, respirando, reclamando, tudo com o corpo doendo, mas estavam bem. Bombur estava dormindo ou estava desmaiado, não se sabe direito. Mas arrastaram ele até a borda e deixaram ali. Mas e os outros anões? E agora? O que será que aconteceu com eles que eles não respondem? E assim foram abrindo cada um dos barris até encontrarem os anões que estavam faltando. E foi assim que encontraram Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin semi-mortos ou semi-vivos, como você preferir. Eles não conseguiam se mexer, não conseguiam falar, não conseguiam fazer nada. Foram levados até a margem e deixados lá descansando. Um pouco tempo se passou e todos os anões começaram a se recuperar. Precisavam recuperar as forças, precisavam se alimentar, se aquecer. E Bilbo, Torin, Kili e Fili resolveram ir até a cidade do lago para providenciar tudo o que precisavam. Foram caminhando pela margem até chegarem na ponte que levava até a cidade. E mal eles colocaram os pés na ponte, foram impedidos pelos guardas. Como assim ousam passar por essa ponte? Quem são? E o que querem? Torin, então, deu um passo à frente e respondeu. Sou Torin, filho de Traing e neto de Thor, rei sob a montanha. Eu retornei e desejo ver o senhor da sua cidade. Ele falou de um jeito que até dava para acreditar, mas olhando para ele, estava todo sujo, com a barba enorme, a roupa molhada, rasgada. Mas mesmo assim, o ouro brilhava no seu pescoço e na sua cintura. E depois de muita conversa, muita falação, um dos guardas resolveu levá-los até o senhor da cidade. E assim, eles atravessaram aquela enorme ponte. E quando chegaram, foram logo para a parte onde tinham as casas maiores. E chegaram num enorme salão, onde brilhavam muitas luzes e ouviam muitas vozes. E quando entraram, puderam ver. Muitas mesas enormes, cheias de gente e cheias de comida. Sou Thorin, filho de Traing, neto de Thor, rei sob a montanha. Eu retornei. Todos ficaram em pé. O senhor da cidade deu um pulo da cadeira. Mas ninguém ficou mais surpreso do que os elfos jangadeiros. Quando ouviram aquilo, levantaram das suas cadeiras e saíram correndo, gritando. Eles são prisioneiros do nosso rei. Fugiram, escaparam, sabe-se lá como. Anões, andarilhos, que não quiseram contar nada para o rei. E ainda por cima, atrapalharam e incomodaram todo o nosso povo. Isso é verdade? Perguntou o rei da cidade, que não estava muito acreditando naquele papo de rei da montanha, não. É verdade que fomos capturados e presos injustamente pelo rei élfico, enquanto retornávamos para nossa terra. Mas nem correntes e nem barras de ferro irão atrapalhar o retorno anunciado há muito tempo. Aquela notícia se espalhou feito fogo pela cidade. Dentro e fora do salão, todos cantavam as velhas canções que diziam sobre o retorno do rei da montanha. E tocavam rabecas, arpas, era música para tudo quanto era lado. Um alvoroço que não se via naquela cidade há muito tempo. E aqui entre nós, os elfos da floresta ficaram de cara. Estavam até com medo. Eles não faziam a menor ideia de como eles tinham conseguido escapar. E vendo tudo aquilo, começaram a perceber que o rei élfico tinha cometido um enorme engano. Quanto ao senhor da cidade, ele não teve muita escolha. Foi obrigado a ouvir o clamor geral das pessoas e toda aquela euforia. E fingiu que acreditava que Thorin era aquilo mesmo que ele estava falando que era. E assim, cedeu a ele a sua própria cadeira. E acomodou Kili, Fili e Bilbo ao lado de Thorin, em lugares de honra. Em seguida, os outros anões foram trazidos para a cidade. E foram todos alojados, paparicados, alimentados, tratados. Tudo do jeito mais satisfatório possível. Uma grande casa foi cedida a Thorin e sua companhia. Barcos e remadores foram colocados à sua disposição. E multidões ficavam do lado de fora da casa, cantando as velhas canções, novas canções. E aplaudiam e ficavam eufóricos cada vez que o anão colocava o nariz para fora. E muitas dessas canções que as pessoas cantavam falavam com confiança sobre a morte do dragão e a descida de ouros, tesouros e presentes da montanha até a cidade. E assim, tão bem alimentados e tão bem tratados, já estava todo mundo gordinho outra vez. E agora vestiam roupas chiques, de tecidos finos, cada anão com o chapéu da sua cor, barbas aparadas, penteadas. O povo ali estava bonito. E Thorin estava se achando. Já se comportava como o rei do pedaço. E como se o dragão já estivesse morto e partido em pedacinhos. E como vocês podem imaginar, a admiração e a boa vontade dos anões com Bilbo não parava de crescer. Brindavam a ele, davam tapinha nas costas, faziam estardalhaço à sua volta. Mas ele não estava muito feliz, não. É que ele não tinha esquecido a aparência monstruosa daquela montanha. E também não tinha esquecido do dragão. Enquanto tudo isso acontecia na cidade do lago, os elfos subiram o rio de volta para o palácio do rei. Contaram tudo para ele. E ali rolou um alvoroço danado. Eu nunca soube o que foi que aconteceu com o mordomo e com o chefe da guarda. Mas também não importa. Porque agora o rei élfico sabia do plano dos anões. Ou achava que sabia. E ele pensou. Quero só ver. Nenhum tesouro vai atravessar treva mata sem que eu me pronuncie sobre o assunto. Mas eles vão se dar mal. Muito mal. Duvido que sobrevivam ao dragão. Mas também que isso sirva de lição. Então ele mandou alguns espiões lá para a cidade do lago e ficou esperando notícias. Duas semanas se passaram. E Thorin começou a achar que era hora de partir. Deviam seguir o caminho até a montanha solitária. Para enfrentar o dragão. Quando ouviu isso, o senhor da cidade ficou impressionado. Até um pouco assustado. Imaginou que talvez Thorin fosse mesmo um descendente dos antigos reis. Mas você aí bem sabe que ele é mesmo neto do rei sob a montanha. E ninguém sabe de que um anão é capaz quando está atrás de vingança ou quer pegar de volta o que é sim. E assim o senhor da cidade ofereceu a eles toda a ajuda necessária. Já era final de outono quando três barcos saíram da cidade do lago. Levando anões, um hobbit, provisões e tudo mais do que precisava. Cavalos e pôneis foram conduzidos por uma trilha super difícil para encontrá-los num lugar determinado. E ali aconteceu uma linda despedida. Pessoas cantavam, gritavam, comemoravam enquanto ele seguia um caminho para a última etapa da jornada. E a única pessoa ali que estava completamente infeliz era Bilbo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí